Eu ouvi-te a dançar como uma deusa Teus olhos vintilentes ao luar E sem te conhecer eu quis logo saber Qual o nome de tão lindo olhar Ao ver o teu corpo de sereia Nesta noite de calma em tua vida Acabei por me render Quando eu fiquei a saber Que o teu dono era Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim O teu dono eu fiz um coelho É que pensar em ti E é que me mandarei Nunca conheci ninguém assim Tudo, tudo, tudo tem magia Eu que nunca escrevi só de pensar em ti Sou capaz de escrever poesia Consigo ser poeta e ser amante Contigo eu conseguirei ser tudo Ficarei ao teu lado Para sempre apaixonar Pela mulher mais bonita de Bahia Madalena, estou louco por ti Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim O teu dono eu fiz um poema É pensar em ti E em ti, Madalena Que me mandarei ao teu dono eu fiz um coelho Amante, eu fiz um coelho Ali, ali, ali E agora vamos ao teu tempo Brássimo, bem lá, de lá Quem está? Cláudio Cuíste Viva, se você está pegado Madalena, és tudo para mim Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema É pensar em mim e em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema É pensar em mim e em ti, Madalena